No vasto e insondável abismo do cosmos, onde incontáveis estrelas brilham em silêncio, uma inquietante verdade pode estar oculta nas sombras eternas. Após a vinheta, a teoria da floresta negra sugere que o universo é como uma floresta impenetrável, onde cada civilização inteligente é um caçador astuto, sempre à espreita, temendo ser descoberta e destruída por predadores ainda mais formidáveis. A teoria da floresta negra é um conceito fascinante que entrelaça elementos de cosmologia, física teórica e ficção científica, criando uma analogia rica e complexa sobre a existência e sobrevivência de civilizações avançadas no universo. Este vídeo explora as origens da teoria, suas implicações científicas, e como ela se relaciona com temas mais amplos na física e na cosmologia. Origem e Analogias Literárias O termo floresta negra foi popularizado pelo romance de ficção científica The Dark Forest, escrito por Lewis Sitchin, o segundo livro da trilogia Remembrance of Art's Past. Na obra, o universo é comparado a uma vasta e escura floresta, onde cada civilização é como um caçador armado. Para evitar a destruição, essas civilizações tentam esconder sua presença, sabendo que qualquer sinal de vida pode atrair predadores mortais. Essa metáfora serve para ilustrar a cautela extrema que uma civilização inteligente poderia adotar para evitar ser detectada e destruída por outras civilizações mais avançadas e potencialmente hostis. O paradoxo de Fermi e a hipótese da floresta negra O paradoxo de Fermi questiona por que, dada a alta probabilidade da existência de vida inteligente no universo, ainda não encontramos nenhuma evidência de outras civilizações. A teoria da floresta negra oferece uma solução para esse paradoxo, sugerindo que civilizações avançadas evitam ativamente qualquer forma de emissão de sinais detectáveis para não revelar sua localização. Elas vivem em um estado de constante vigilância e silêncio autoimposto, semelhante a caçadores escondidos em uma floresta escura. Implicações científicas e cosmológicas Embora a teoria da floresta negra tenha raízes na ficção científica, ela levanta questões interessantes sobre a natureza dos buracos negros e o conceito de multiverso na física teórica. Os buracos negros, regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar, são centrais para várias teorias cosmológicas. Buracos negros como portais para outros universos Uma ideia intrigante é que os buracos negros podem servir como portais para outros universos. De acordo com algumas teorias da gravidade quântica, o colapso de uma estrela massiva em um buraco negro pode levar à formação de um novo universo em seu interior. Este novo universo estaria desconectado do nosso, exceto pela ligação gravitacional através do buraco negro. Se essa ideia for verdadeira, o nosso universo poderia ser apenas um entre muitos, cada um criado pelo colapso de buracos negros em universos anteriores. A natureza dos buracos negros e singularidades A singularidade no centro de um buraco negro, onde a densidade se torna infinita e as leis da física conhecidas quebram, é um enigma persistente na cosmologia. A teoria da relatividade geral de Einstein prevê essas singularidades, mas elas também indicam um ponto onde a teoria falha, sugerindo que uma nova física, talvez uma teoria de gravidade quântica, é necessária para descrever o que acontece em seu interior. A teoria da floresta negra, ao postular que buracos negros poderiam ser portais para outros universos, sugere que as singularidades não são apenas pontos de colapso final, mas podem ser pontos de criação. Este ponto de vista oferece uma perspectiva radicalmente nova sobre a natureza do espaço-tempo e a formação do universo. Segurança no universo Estratégias de sobrevivência Se aceitarmos a premissa da teoria da floresta negra, a segurança e sobrevivência de uma civilização avançada dependeriam de sua capacidade de permanecer oculta. Qualquer forma de comunicação interestelar ou emissão de energia poderia revelar sua localização a predadores cósmicos. Esta perspectiva adiciona uma camada de complexidade à busca por vida inteligente, sugerindo que qualquer civilização suficientemente avançada adotaria medidas extremas para evitar detecção. Consequências para a busca por vida extraterrestre A busca por vida extraterrestre, conduzida através de programas como o CETI, Certiforo Extraterrestrial Intelligence, baseia-se na detecção de sinais de rádio e outras formas de comunicação emitidas por civilizações distantes. Se a teoria da floresta negra estiver correta, essas civilizações estariam deliberadamente evitando emitir tais sinais. Isso implica que nossas tentativas de detectar vida extraterrestre podem estar fadadas ao fracasso se essas civilizações forem tão cautelosas quanto a teoria sugere. A teoria da floresta negra é uma ponte entre a ficção científica e a cosmologia moderna, oferecendo uma visão provocativa sobre a sobrevivência de civilizações no universo. Ela desafia nossas suposições sobre a comunicação interestelar e a natureza dos buracos negros, sugerindo que a ausência de evidências de outras civilizações pode não ser uma ausência de vida, mas uma presença oculta, escondida nas sombras do cosmos. Este conceito, enquanto especulativo, nos força a reconsiderar a complexidade do universo e as possíveis estratégias de sobrevivência que qualquer civilização avançada poderia adotar. Ele nos lembra que o universo é vasto e misterioso, e que nossas teorias e buscas devem ser suficientemente flexíveis para acomodar as ideias mais inovadoras e surpreendentes. Hoje em dia, muitos astrônomos nem estão mais discutindo se existe vida fora da Terra. A pergunta que está na cabeça de todo mundo é, quando vamos encontrar? Os especialistas estão bem otimistas, achando que vamos detectar sinais de vida em outros planetas durante a nossa geração, talvez até nos próximos anos. Um cientista que está na frente de uma missão que estuda Júpiter está tão certo disso que disse que seria surpreendente se não encontrássemos vida em alguma das luas geladas desse planeta. O Telescópio Espacial James Webb da NASA, JWST, na sigla em inglês, deu um show recentemente, encontrando sinais animadores de vida em um planeta fora do nosso sistema solar, e tem muitos outros planetas na sua mira. Várias missões em andamento ou prestes a começar estão alimentando uma nova corrida espacial para fazer a maior descoberta científica de todos os tempos. Vivemos em um universo infinito, cheio de estrelas e planetas. Para muitos de nós, sempre foi óbvio que não podemos ser os únicos seres inteligentes por aí, diz a professora Catherine Eymans, astronoma real da Escócia, um título bem honroso. Agora, finalmente temos a tecnologia e a capacidade de responder se estamos mesmo sozinhos no cosmos. Alguns cientistas acham que essa busca é mais coisa de ficção científica e que não vai dar em nada, mas a procura por sinais de rádio de mundos alienígenas já rola há décadas, principalmente pelo Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre, conhecido como CETI. O espaço é imenso, então as buscas até agora têm sido meio no escuro. Mas agora, com telescópios como JWST, podemos focar nos lugares mais prováveis para encontrar civilizações alienígenas, o que dá um gás novo à pesquisa. Nathalie Cabrol, diretora do Centro Cal Sagan do CETI para o Estudo da Vida no Universo, está animada com as atualizações nos telescópios do Instituto, que agora procuram comunicações através de pulsos de laser poderosos vindos de planetas distantes. Como astrobióloga, ela entende o ceticismo de alguns cientistas, mas argumenta que assinaturas químicas de atmosferas distantes, leituras de luas e até microfósseis de Marte estão abertos à interpretação. Procurar por um sinal direto pode parecer improvável, mas seria a prova mais clara de todas e poderia acontecer a qualquer momento. Imagina se recebêssemos um sinal que realmente pudéssemos entender, diz Cabrol. Trinta anos atrás, não sabíamos de nenhum planeta orbitando outras estrelas. Agora, já descobrimos mais de cinco mil, que astrônomos e astrobiólogos estão estudando em detalhes nunca vistos antes. Segundo Subhajit Sarkir, da Universidade de Cardiff, que faz parte da equipe que estuda K2-18b, todos os elementos estão prontos para uma descoberta que não será apenas uma revolução científica incrível. Se encontrarmos sinais de vida, será uma revolução na ciência e também mudará completamente a forma como a humanidade se vê e se posiciona no universo. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.